Durante o Brasil Sorridente, a gente observou a questão da ampliação dos dentistas na estratégia de saúde da família. Então, essa ampliação faz com que a população tenha mais acesso a esses serviços. Até então, o dentista é muito caro. Eu, quando sentia dor, ia no dentista, fazia uma coisinha básica e não conseguia continuar. E lá não. Lá faz todos os tratamentos possíveis e a gente é acompanhada. Eu estou há oito anos. Saúde bucal é muito mais que estética. A estética é uma consequência, a gente precisa ter saúde bucal. A saúde começa, a gente tem aquela frase, a saúde começa pela boca e realmente a saúde começa pela boca. Porque até então eu tinha problema de gente de vídeo, eu acho. Aí eu perdi a dente muito fácil. E no programa, ela conseguiu fazer com que a sensibilidade que eu sinto fosse controlada. Então, eu consegui manter muitos dos meus dentes. Parei de perder os dentes. Nenhum governo acho que deu tanta, né? Tanta legitimidade à odontologia, né? E viu a importância da população. Para a população, que saúde é geral, saúde é importante, a odonta, é importante o médico, é importante o enfermeiro. Então, a importância disso, de inserir o dentista dentro da estratégia de saúde da família. E para mim, estou muito feliz hoje, porque é sancionamento de uma lei, né? De um projeto do Brasil Sorridente, que foi do governo Lula, né? Para mim, é uma emoção. É uma emoção. E para mim, é uma emoção.